Trisa, então, você se formou há muito tempo, atriz? Sempre foi seu sonho? Comecei com oito anos de idade. Ah, mano, é muito tempo. Mano, só que olha que brisa, hoje à tarde eu tava assistindo vocês com Albany. Eu fiquei vendo a tarde inteira, você tava arrumando a casa, cozinhando, pá, fiquei lá, no chão tocando. E aí vocês falaram, porra, essas crianças que começam cedo e tal. E cara, eu comecei muito cedo. E aí a minha mãe não queria deixar que eu trabalhasse de jeito nenhum, porque ela ficava, vai brincar, vai fazer suas coisas. E eu, tipo, não, minha missão, eu tenho que fazer isso, sempre muito obstinada, sabe? Caraca, com oito anos já com essas ideias. Eu que ouvi no rádio, velho, você acredita? Demônia. Eu ouvi no rádio, eu quero ir, minha mãe, você não vai, eu falei. Ah, anunciou um teste no rádio? Anunciou, tipo, anúncio bem cafona mesmo, sabe? Quero ir para o rádio, TV, novela, amarelação, liga aqui. Eu, mãe, vamos ligar. Ela que vamos ligar, Gabriela, vai pra escola, cala sua boca. Minha mãe é mó prática, assim, sabe? Não. E você foi? É, liga lá, não. Não, aí eu não fui, né? Isso eu já tinha uns cinco, seis. Mas você portou a chama, né? Só que com oito, entrou o Orkut. E aí, irmão, ninguém segurava mais nas comunidades, tá ligado? Banda larga. Dava meia-noite, foda-se, blim, blim, no telefone. E eu lá, aí eu achei uma comunidade com oito anos. Entrei, meu primeiro trabalho eu ganhei dez reais na Hebe Camargo. Você trampou com a Hebe? Me deu o selinho, falou que eu era uma gracinha. Gracinha? Falei, porra, mãe, vambora, isso aí vai dar certo. Mas o que você fez com a Hebe? Eu passei num teste, que eram várias crianças no Dia das Crianças. Aí, tipo, 12 de outubro, começou o programa da Hebe. E eram só crianças apresentando ela ali junto. Aí a gente tinha um script de perguntas pra fazer pra ela. Só que eu dei uma gafe, velho. O quê? Porque era pra eu perguntar a Hebe, quem paga suas contas? E ela zoar. Só que antes de eu fazer a pergunta, passou um VT de zoológico. E aí, tipo, depois eu mando o vídeo, vai entrar lá no meu Reels. Aí eu tô assim, vendo os bichinhos presos. Aí quando volta, a Hebe, quem tem uma pergunta? A Hebe, aí eu, Hebe, que eu era mais rouca que hoje. Hebe, os animais, você acha que os animais vivem felizes no zoológico? Mano, a velha abriu a boca assim, quê? Aí cortou assim pro comercial e aí veio a produtora. Tem que seguir a folhinha, que vocês lerem as perguntas. E eu, sei lá, 10 anos, 9 anos assim, meio... Mas isso foi pro ar? Foi pro ar. Ela não respondeu? Ela não respondeu. Eu fui pro Gentilho, o Gentilho resgatou o vídeo pra eu me mostrar, velho. Ah, isso é muito louco. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, mano. Você, mano, pirralhinha... Pirralhinha. Já o seu primeiro trampo foi esse? Foi esse. O meu primeiro grande, né? Porque assim, quando você é criança, você faz vários bagulhos. Você vai pro Bom Retiro, fica ali de vitrine viva, ganha sem conto. Vitrine, calma aí. Véio. Vitrine viva? É, véio. Que que é isso? Graças a Deus, é proibido hoje. Você fica na vitrine usando uma roupa, só que você é um ser humano, parado. Que... Ah, não, mano. Gente, juro. Que isso? Que isso? Juro. Ô, gente... Era comum isso aí, né? Cara, ainda assim, Osasco, meu filho. É verdade. Você quer que eu pague meu bom, Fimai, é como? É verdade. Não, da hora. Ela é no Chape Galeria aqui, ó. Mas você ficava nessas poses assim? Às vezes só paradinho mesmo, pá. E as pessoas passavam e ficavam olhando? Às vezes eu fazia... Zoeira, fiz uma vez, eu nunca mais voltei pra fazer vitrine viva. Eu não fazia muito, era uma lojatinha de jeans. Mas tinha. E tinha várias crianças paradas fazendo isso? Não, várias não. Tinha duas. Eu e mais uma. Tipo vitrine, assim, entendeu? Só que a vitrine pequenininha e mais uma criança. E a agência, tal, duas horas de trabalho, paga o cachê, tudo bonitinho. E eu era muito palpa toda a obra quando eu era criança. Caramba, quem fez vitrine viva faz... Faz qualquer coisa. Tá se mexendo, hein? Segura. Mano, tudo pra ganhar um troco, né? Mas aí você foi fazer curso de teatro? Aí eu fiz em Osasco, na prefeitura. Depois fiz em Santana. Ah, vai, qual foi? Aí chegou uma época... Não, da hora. Aí chegou uma época, eu falei assim, vou ter que fazer uma paradinha melhor, porque eu não tava passando em nada. Eu já tinha uns 14, 15 anos, tinha feito vários testes pra malhação, novela, filme da Xuxa, musical do Barney, não passava em porra nenhuma. Fui no Raul Gil cantar, mandou cantar meu banquinho. Mano, era assim, mal sucedida, mas sonhadora. Ah, mas pelo menos você conseguia chegar nos lugares, porque às vezes tem criança que não deve nem ir. Mano, na real, não tem segredo. É que hoje em dia tem muito golpe, na minha época também. A agência caça book, sabe? Mas, tipo, você faz um book e nada mais acontece. Mas se você entra numa agência séria mesmo... Só que é o dinheiro pra você pagar o book. Exato, mil reais. Você tinha um book? Não, 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 isso aí não. Eu fiz um book diferente, que eu cheguei na agência Alphaville, que era perto de Oz e falei, ó, não tenho dinheiro. Se você topar, eu pago meu book com o que eu for ganhando aqui. Com trabalho, sim. Aí 10 conto da Hebe, aí 70 conto do outro. Mano, 10 conto. 10 conto. Mano, 10 conto. Mano, 10 conto. Mano, 10 conto.